Vou mostrar pra vocês agora a campainha pra surdo. Minha mãe é surda muda. Vou dar um pause aqui pra depois mostrar pra vocês o que é que nós fizemos lá. Essa aqui é uma campainha normal. Aí nós adaptamos aqui para surdo. Vou mostrar pra vocês como funciona. Foi a forma que conseguimos fazer para chamar a atenção da minha mãe quando eu estar em casa. Colocamos um refletor de LED. Então isso aqui ele dá essa iluminação na casa toda praticamente. A casa dela é pequena. Aí ela consegue observar e atender quem está chamando. E aí E aí Obrigado por assistir.